Agora vamos falar sobre EFT e Ho'oponopono para prosperidade. EFT é uma técnica nova, ela é uma técnica recente dentro das terapias, porque ela é de 1995, mas ela é muito eficiente, ela é comprovada cientificamente, já foi estudada, ela trabalha em meridianos de acupuntura através de TOCs e também junta a PNL, Programação Neurolinguística, quando nós falamos as frases. Uma característica bem diferente da EFT para outras terapias é que durante o exercício nós falamos frases, vamos chamar de negativas, aquelas frases que ninguém quer falar. Mas é necessário para a gente poder acessar essa informação, para a gente poder reconhecer que existe essa dor em nós e a partir daí fazer a cura que nós queremos. A EFT é uma técnica muito eficiente para limpeza de crenças limitantes e questões que estão bloqueando a nossa prosperidade ou qualquer área do nosso exercício, nós vamos focar na questão da prosperidade financeira. E eu convido vocês para praticar junto comigo durante o exercício, para que a gente possa juntos fazer essa limpeza. não fiquem preocupados em falar as frases negativas quando eu falar, repitam as frases que eu repeti, mesmo que aquilo não soe como verdade para ti nesse momento, repita ela igual, porque de alguma forma, se a gente está compartilhando aqui esse vídeo e tu está aqui assistindo, significa que existe ressonância. Então, a gente não sabe o motivo, mas vamos, então, liberar aquilo que possa, por algum motivo desconhecido, estar aí trancando a nossa situação financeira. Vamos fazer esse exercício juntando, então, com o Ho'oponopono. O que é o Ho'oponopono? É uma crença, é uma limpeza de crenças limitantes também, porque limpa as memórias do nosso passado, as memórias dos nossos antepassados e as crenças limitantes que nós temos relacionadas a alguma situação. Então, tudo aquilo que nos impede de prosperar, de ganhar um fluxo contínuo de dinheiro, de guardar o dinheiro quando nós recebemos, tudo que nos impede de ter boas ideias, de atrair pessoas e bons negócios, então, tudo isso é limpo com essas duas técnicas. E nós ainda juntamos algumas outras técnicas juntas, como vocês já viram fazendo, que é a homeostase quântica, que também é uma técnica de reprogramação mental através de um comando quântico, e peça e receba, que também é uma outra técnica de acessar o nosso eu superior através de um protocolo que nós juntamos com a técnica de EFT. Então, nós vamos usar tudo isso junto e vamos ver o trabalho e o resultado que dá. Você pode repetir esse exercício várias vezes também, depois dessa prática, pode repetir algumas vezes. Se você sentir algum sintoma físico, tá? É normal, é bem comum. Então, não se apegue a ele. Se der dor de cabeça, se der vontade de chorar, se der tontura, se der enjoo, vontade de arrotar, vontade de dormir, tudo isso é normal durante o exercício. O que eu peço pra ti? Na hora que começou a fazer o exercício, não para, termina ele junto comigo. Porque se der vontade de chorar e você parar de fazer o exercício, o que vai acontecer? Vai ser muito difícil conseguir parar de chorar. Então, vamos comigo até o fim do vídeo, até o final dos exercícios, porque nós vamos fazer um processo de vários exercícios pra te poder fazer um caminho de limpeza e não ficar com nenhum sintoma. Então, te convido aí pra gente fazer juntos essa prática. Vamos lá? Antes da gente fazer a nossa prática, eu quero aproveitar e te convidar pra nossa próxima jornada de 21 dias, que está aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha aqui, porque vai ser bem interessante trabalhar a prosperidade junto com a chama violeta, que é uma outra ferramenta maravilhosa que pode te trazer muitos benefícios também. Então, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo pra também fazer parte dessa jornada com a gente. Então, respira fundo. Os pontos que nós vamos usar são o ponto do Karatê, batidinhas leves, pode ser com qualquer lado da mão, depois, topo da cabeça, início da sobrancelha, cantinho do olho, embaixo do olho, embaixo do nariz, no queixo, abaixo do osso da clavícula e abaixo da axila. E depois nós repetimos esses pontos. Vamos juntos, então. respirando fundo, tocando no ponto do Karatê. Puxa o ar bem fundo e solta devagarinho. Isso. E vamos repetir assim. Mesmo que eu tenha muito medo de ficar sem dinheiro, e isso vem se repetindo com frequência na minha vida, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Embora eu tenha dificuldade em ganhar dinheiro, e sempre tudo vem com muito esforço para mim, eu me amo, me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu tenha dificuldade de fazer com que o dinheiro venha fácil para mim, eu me amo, me aceito profundo e completamente. Eu sempre tenho muito medo de ficar sem dinheiro. Eu tenho medo de ficar sem dinheiro. Eu sempre tenho medo de ficar sem dinheiro. Eu tenho dificuldade de ganhar dinheiro. Já faz um tempo que as coisas não andam bem para mim. O dinheiro sempre foi um desafio para mim e para minha família. Eu tenho muito medo de ficar sem dinheiro. Eu até já me acostumei a ficar sem dinheiro. Quando eu recebo algum dinheiro, eu já estou devendo tanto que eu nem percebo que ele entrou. A minha vida ultimamente tem sido bem difícil. As coisas acontecem muito devagar para mim. Já faz tempo que eu me sinto que eu me sinto na escassez. Eu me sinto com muito medo por causa do dinheiro. Isso me tira o sono, me deixa ansiosa, angustiada. Eu fico também com raiva. A falta do dinheiro está sendo um grande problema na minha vida. Eu tenho raiva. de ficar sem dinheiro. Amo vocês, minhas memórias. Eu estou agradecida pela oportunidade de libertar vocês e a mim. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Divindade, limpa em mim todas memórias de dor que eu compartilho com medo de ficar sem dinheiro. Transmute as a zero no mais pura luz. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Respira fundo, solta o ar, isso, para um pouquinho, sente o teu corpo, sente essa energia, se te deu vontade de chorar, chora, não tem problema, deixa sair. Se te deu angústia, olha para isso, vai passar, nós precisamos olhar para a nossa dor, para que ela possa ser curada. E vamos mais uma vez fazer mais uma rodada. Estão aqui na mão, respira fundo, e diga, embora eu ainda não consiga enxergar a solução para a minha situação financeira, eu me amo e me aceito profunda e completamente. mesmo que eu não consiga ver a solução para a minha situação financeira, eu me amo, me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha feito escolhas que me levaram a esta situação difícil que eu estou hoje, e eu me arrependo por isso, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Topo da cabeça. É uma angústia muito grande. sempre que me falta dinheiro por alguma conta, eu me sinto angustiada. Sempre que eu penso no meu saldo no banco, eu fico angustiada. Sempre que eu tenho medo, a situação piora. A ansiedade tomou conta de mim. eu não consegui me recuperar até hoje. Eu tenho medo de ficar sem dinheiro. A escassez entrou na minha vida já faz tempo. Eu não consegui mais me recuperar. Na verdade, desde sempre eu tive dificuldade financeira. A minha família toda tem dificuldade financeira. já passei por vários tipos de falência. Inclusive, já fui traída financeiramente. Já perdi dinheiro. Já perdi negócios. Tudo isso me deixa angustiada. Tudo isso me causa dor. Tudo isso me causa medo. Me causa muito medo. Espírito, super consciente, por favor, localize a origem dos meus sentimentos, dos meus pensamentos que estão me causando essa dificuldade financeira. Leve a cada um dos níveis, camadas, áreas e aspectos do meu ser até esta origem. Analise e remova de forma perfeita segundo a vontade de Deus. Atravesse todas as gerações de tempo de eternidade, curando cada incidente e seus agregados com base na origem. Por favor, faça isso segundo a vontade de Deus até que eu esteja no presente. preenchida de luz e verdade. A paz, o amor de Deus e o perdão de mim mesmo por minhas percepções incorretas. O perdão de cada pessoa, lugar, circunstâncias, acontecimentos que contribuíram para esta escassez. sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Vamos parar, respira fundo, solta o ar, isso, vai sentindo isso saindo de dentro de ti, sente as coisas modificando, modificando, alguns pensamentos podem surgir e é normal que eles surjam, até a imagem de algumas pessoas pode vir e é normal que elas venham. Agora, é só uma questão da gente se permitir deixar que as coisas se resolvam, deixar que as coisas sejam eliminadas definitivamente da nossa vida. a importância da nossa permissão para que as coisas se desfaçam também. A gente se acostuma tantas vezes com as coisas difíceis, com as coisas demoradas, com as coisas ruins, que nós esquecemos que elas podem ser boas também. Então, vamos para mais uma rodada, te convido para respirar fundo, aqui no ponto da mão, e digam assim, embora, eu ainda não vejo a solução para a minha questão financeira. Existe uma parte do meu ser que já sabe o que eu preciso fazer para aceitar a abundância na minha vida. Esta parte do meu ser quer comunicar isso a outras partes minhas que ainda não sabem disso. Este trabalho de comunicação está sendo feito neste momento com facilidade e consistência. Minha mente, corpo, espírito e DNA estão recebendo a atualização da informação agora. A atualização da informação foi feita. minha querida minha querida alma, sentimentos negativos que eu vivi desde o primeiro dia da minha existência até hoje que me causaram dificuldades financeiras, acabaram. Minha querida alma, sentimentos negativos que eu recebi desde o primeiro dia da minha existência até hoje que me causaram dificuldades financeiras, acabaram. Minha querida alma, condicionamentos de manifestar escassez, acabaram. meu querido espírito, a minha consciência escolhe a eliminação imediata de todas informações negativas que me causaram dificuldades financeiras. Minha querida alma, a partir deste momento, eu escolho liberar o fluxo da abundância financeira na minha vida e eu aceito que seja assim. Meu querido espírito, a minha consciência escolhe a partir de agora eu escolho a prosperidade, a abundância e o fluxo do dinheiro na minha vida aqui e agora. Porque eu sou que o criador é, portanto, eu sou a abundância financeira e o dinheiro vivo circulando continuamente na minha vida aqui e agora e está feito. Graças a Deus. Respira fundo. Salta o ar. Isso. Nós vamos fazer mais um exercício de prosperidade, de abundância para nutrir todas as nossas células. Agora, fazendo uma reprogramação, utilizando ainda a técnica de FT, nós vamos fazer uma reprogramação para a nossa prosperidade financeira. E nessa programação, nós vamos começar aqui pelo topo da cabeça. Respira fundo, dizendo, eu sou a prosperidade financeira. Eu sou a transformação da minha vida realizada agora. Eu sou a abertura de caminhos financeiros para a minha vida. Eu sou a libertação financeira. Eu sou a energia do dinheiro vivo na minha vida aqui e agora. Eu sou a libertação da minha vida financeira em todos os sentidos. Eu sou a libertação financeira para todos os meus negócios. Eu sou o fluxo da abundância na minha vida aqui e agora. Eu desconheço o porquê e o como. Eu aceito receber dinheiro de formas esperadas e inesperadas. Eu desconheço o porquê e o como. Eu recebo dinheiro em abundância e eu aceito que seja assim. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu sou a prosperidade financeira fixada na minha vida agora. Eu sou a minha nova realidade financeira manifestada neste instante na minha vida. Eu sou a luz violeta transmutando tudo que precisa ser transmutado para a minha liberdade financeira acontecer agora. Eu sou a presença do Arcanjo Ezequiel fortalecendo a minha vida financeira a todo instante. Eu sou a chama violeta consumidora de tudo que me impede de ter sucesso porque eu sou filha de Deus e eu sou merecedora de todo bem e abundância do universo. Eu sou merecedora de todo bem e abundância do universo. Eu sou merecedora de todo bem e abundância do universo e neste instante eu reivindico o meu direito divino a prosperidade financeira e eu aceito que seja assim aqui e agora e está feito. Está feito. Está feito. Respira fundo solta o ar e e aí e aí e aí Obrigado.